Participação. Nós vamos agora acompanhar uma reportagem sobre a capital Teresina, que é uma das cidades escolhidas para sediar o G20, próximo ano, que vai trazer os detalhes para a gente, é a repórter Solange Souza. Para o professor de geopolítica internacional Washington Sucupira, a escolha de Teresina como uma das cidades-sede do G20 é uma importante vitória. As atenções do mundo se voltam para o Piauí. A escolha de Teresina entre as 13 cidades, que essas 13 cidades estão nas 5 regiões brasileiras, é extremamente positivo. Isso reflete um processo que o atual presidente brasileiro, Luiz Nácio Lula da Silva, quer iniciar um G20, porque a partir agora desse mês, ele assumiu a presidência do G20. E pela primeira vez na história, nós estamos assistindo um encontro do G20 de forma descentralizada. São 13 cidades das 5 regiões, além de Teresina, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Salvador e o Distrito Federal vão receber representantes do G20. Essa gestão do presidente Lula à frente do G20, ela será extremamente positiva. A nível de mundo e a nível de Brasil, com essa descentralização e essa aproximação de um órgão tão importante com diversas cidades e diferenças na sociedade brasileira. Para 2024, a descentralização das atividades é uma inovação. Essa seria uma estratégia para fomentar o turismo, o intercâmbio cultural e fortalecer as relações bilaterais entre as cidades e as nações. O G20 é composto por 19 países. O evento vai ser realizado em novembro do ano que vem. Aqui no Brasil, nós vamos ter alguns retornos bem imediatos, né? Por exemplo, isso vai fomentar o turismo, né? Porque nós vamos ter diversas reportagens, né? Das reuniões do G20, porque a gente tem que perceber que são diversas reuniões. Muito bem, então, segundo o professor Sucupira, algo importante colocando Teresina no mapa destas discussões do G20. São 7 horas e 21 minutos.